Fala pessoal, continuando aqui a nossa saga de Tomb Raider. No dia anterior tivemos uma catástrofe aí porque ela pegou o punhal, né? E a Trindade pegou o punhal e quer estar atrás da caixa de prata para fazer a recriação do mundo, segundo eles, né? Eu acho que estamos procurando uma montaña de volcánica. O crown de silva é provavelmente uma banda de lua. Eu não posso conseguir essas pessoas lá fora da minha cabeça. Eles perderam tudo. O riddle dizem que o coração do serpente para a silva-crão de montaña, onde os irmãos conferem. Eu perguntei o que os irmãos são. Essa storm parece que não é uma coisa ruim. É só um pouco de chuva. Vamos concentrar na montaña de montaña. Montaña de montaña. Se nós encontrarmos, como sabemos que temos o certo ponto? O que é o que é que temos? O que é o que temos? O que é o nosso único ponto? O que é o que é? O mural dizem que há mais desastres. O melhor modo de ajudar eles é para dar um desastre e a Trindade. Ok. Mas como nós realmente sabemos? Jona, o que eu senti quando eu tomo o dagger... Você quer dizer o tremor do tsunami? Mais do que isso. Eu senti que eu me engano. Eu sei que não é prática. Eu sei que é difícil de acreditar. Mas você precisa me confiar. Nós temos que confiar nos outros. Ei. Eu posso ter algo aqui. Sério? É isso aí! Eu não gosto dessa chuva. Devemos voltar no dia? Nós estamos tão perto. Eu acho que um tremor do tremor não vai impedir você também. Miguel, você tem algum lugar para chegar? Sim, eu posso colocar você em baixo. Vamos lá. Com Lara Croft é sempre emoção. O que você está fazendo? Eu vou levar ele. Ah! E basicamente essa seria a introdução do jogo. Antes de começar naquele ponto que nós estávamos. Estava se passando até o ponto que chegou. Nesse exato ponto, que é agora. É onde a gente teve o acidente de avião. Estamos numa floresta, né? No Peru, que é diviso aqui com o Brasil. Provavelmente parte da floresta amazônica. Olha a qualidade gráfica, mano. Esse lodo no corpo dela, sangue. Bom, basicamente a gente está perdidão no meio da mata aqui, mano. A gente está perdidaço, sem nada. Vamos precisar achar um acampamento ou fazer um acampamento, né? Provavelmente deve ter... Bichos hostis, né? Macacos. Cobras. Escorpião. Deve ter de tudo aqui, mano. Então é bom prestar muita atenção, porque... Jacaré, né? Crocodilo. Deve ter de tudo nesse negócio aqui, mano. Deve ter de tudo aqui. Só que eu até tinha esquecido que ela tinha isso. Se chama instinto de sobrevivência. Ele é tipo... Destaca alguns itens, ó. Você pode ter uma direção para onde tem que ir. Deve ter de tudo aqui. Peguei madeira, né? I'll keep this for later Hello? Anyone? Where are they? I have to find them. Apesar de eu não gostar de fazer isso, né? Daqui a pouco eu vou ter que começar a caçar alguns bichos aqui na própria floresta pra questão de sobrevivência dela, né? Eu estou chegando a mais perto. Apesar de alguém está lá. Eu tenho que chegar a eles. Eu tenho que ir para eu estar aqui. Eu tenho que ir para você. Eu tenho que ir para mim. O que é isso? Um fogo. Alguém tem que estar por aí. Olá? Jonah? Miguel? Você pode me ouvir? Onde você está? Aqui, como nos outros Storm Raiders mais novos, tem a opção de dormir e de melhorar as habilidades dela. É aqui que a gente vai usar os pontos que a gente pegou. Ele dá uma explicada na... E a gente vai aprendendo... Eu preciso parar esses cataclysms antes de ter muito tarde. Eu vou basicamente... Aprender algumas coisas aqui, né? Ah, sim. Eu preciso, tipo, aprender as anteriores para pegar as próximas. Tipo, ele vai abrindo, ó, conforme... E é isso que dá para fazer por enquanto. Depois dá para ir melhorando. Bom, eu vou finalizando esse vídeo para não ficar muito extenso também. E é isso aí, pessoal. Valeu, obrigado e tamo junto.